Olá! Neste vídeo vamos falar do dia em que a Bahar descobre a verdade sobre as mensagens no celular do Saip. Mas antes do vídeo, não esqueça, o último capítulo está aqui no topo dos comentários. Agora vamos ao vídeo. O Enver e a Ati se acabam descobrindo que na verdade aquelas mensagens no celular do Saip, aquelas mensagens que tanto magoaram a Bahar, foi a Sirim que mandou para ela mesma. O Saip nunca mandou nenhuma mensagem para a Sirim, ele nem tinha o número dela. Ela mesma que adicionou o número dela no celular do Saip e ficava mandando mensagens para ela mesma. Ela pegava o celular dela, mandava mensagem para o Saip, pegava o celular do Saip e mandava mensagens para ela. E a Bahar, quando enfrenta a Sirim e o Saip juntos, exige uma explicação sobre as mensagens no celular do Saip, as mensagens que o Saip mandava para a Sirim e que a Sirim mandava para o Saip, mensagens românticas. E o Saip diz, de que mensagens você está falando, Bahar? Saip fica sem entender, porque ele nunca mandou mensagem nenhuma para a Sirim. E o Enver diz, chega, chega! Eu e a Ati se descobrimos a verdade sobre as mensagens. O Saip nunca mandou nenhuma mensagem para a Sirim. Foi tudo a Sirim! Ela mandava mensagens no celular do Saip e ela mesma respondia. E a Sirim fica olhando para o Enver com raiva e o Enver diz, E desculpa, Bahar, por não ter te falado antes. Bahar, então, descobre finalmente que o Saip nunca mandou nenhuma mensagem para a Sirim, que foi a louca da Sirim que mandou mensagens para ela mesma, com o celular do Saip e ela mesma se respondia com o celular dela. O que vocês acharam, hein, gente? Está gostando de assistir Força de Mulher? Escreva aqui nos comentários e o último capítulo está aqui, repleto de emoções para você. Aqui no topo dos comentários, clique e assista o vídeo. Muito obrigada e fiquem com Deus!